Papeando o Sabor está chegando aqui no Tudo a Vê, Alanda Eduarte. E aí, Paulinha? Prazer em ter você aqui. Deixa eu contar uma coisa pra você. Você sabe que os nossos dias não são os mesmos depois do Papeando o Sabor. Não mesmo. Eu tenho percebido a forma como a nossa comunidade está se adaptando a essa forma nova da gente fazer comunicação, sobretudo de forma tão original. E as mensagens que a gente recebe quando as pessoas nos encontram nas ruas, o que elas falam com tanto carinho no nosso quadro, isso nos deixa muito orgulhosos do que a gente está fazendo, felizes e radiantes, né? As pessoas pedem pra mandar beijo, mas eu não sei ainda se eu já posso mandar. E a listinha é grande, a gente não tem tempo. Manda um beijo pra todo mundo, né? É, todo mundo que pediu beijo. Beijo pra você. Sintam-se beijados e abraçados. Alanda, nossa convidada de hoje é sempre muito especial. Ela tem 40 anos de profissão. faz umas delícias que eu vou te falar uma coisa. É pra enlouquecer qualquer um, principalmente os apaixonados por doces. Então eu vou te contar uma. Eu chego na cidade em 2010 e sou recebido, obviamente, por alguns vizinhos, que me levam pra uma festa. E a notícia era, você vai amar porque o bolo é... Pode dizer? Pode, vai. Fátima Braga. Tcharam! Gostou dessa, Fátima? Nossa! E olha o tempo que ele chegou, tá vendo? Não minto. Ai, que bacana. A gente tá muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço. Principalmente porque é um final de semana com uma data tão emblemática, tão especial. Você que é mãe, que é avó, que acaba sendo mãe duas vezes. Duas vezes. Faz uma arte incrível com essas suas mãos poderosas. Que vem passando de geração em geração. Começou lá com a sua avó, né? A avó era uma doceira, assim, deliciosa. Ela fazia muitos quetudes, muitos, muitos. Bem portuguesa, né? Então, tem toda uma cultura, né? E quando a gente ama, na época era fogão alenha, né? Não era fogão elétrico, né? Não era essa facilidade que temos hoje, né? Nossa, hoje tá tudo muito fácil, né? Mas, assim, deixou um legado bom. E aí passou pra sua mãe? Mamãe. Você aprendeu com a sua avó ou com a sua mãe? Eu comecei o interesse com a avó, né? Eu subia, minha avó botava um banquinho no fogão pra eu subir, que era pequenininha, não dava, né? Tinha que ter cuidado com a chapa, que o fogão alenha tem aquela chapa. E eu ficava encantada. A técnica que ela cristalizava fruta, eu hoje cristalizo meus bem-casados. Entendeu? E falando em doces de campos, em respeito, em delícia, em recheio. Você sabe que a Fátima pregou uma pra gente hoje, né? Conta. Ah, só depois, né? Surpresa. Vamos lá, então? Vamos lá. Agora. Vamos com a gente. A Lander Duarte está preparada pra confeitar esta maravilha sob o olhar criterioso de Fátima Brasileiro? Vou responder. Não tô, mas estarei daqui a pouco. Vambora, tô junto com você. Inclusive, ela trouxe todas as ferramentas e colocou aqui do meu lado. Isso aí, é um sinal de que você vai fazer e eu vou olhar e vou experimentar depois. Nada disso, Paula Trinhante. Fátima, passa pra gente. Como é que nós vamos começar, hein? Eu sou super sem jeito pra essas coisas. Primeiro, eu acho que vale a pena falar um pouquinho disso aqui. Opa! É uma obra de arte. Quando eu fazia chuvisco, sempre ficavam os rabinhos. Esses rabinhos sobram, tá vendo? Uns pedacinhos. E minha mãe pegava esses rabinhos, misturava com a baba de moço e montava um bolo. Olha! Daí que eu resolvi fazer essa torta. Eu tô vendo que duas cores, dois sabores, dois ingredientes. Tem alguma coisa surpresa aí? Tô tentando descobrir aqui, viu, gente? Mas não vai dar pra descobrir, não. Não, né? Só provando como é que vai ser isso, Pátima? Só na hora do corte. Faz parte da vida de muita gente. Conta pra gente, quem? O Superbom também faz, né? Se você tá aí, animadinho, vai fazer um bolo agora pra sua mãe esse final de semana. Com certeza. Vai encontrar todos os ingredientes no Superbom, como o Alander disse, como a Pátima comprovou, que faz parte da vida da gente, né? E olha, tá sem tempo? É só acessar o QR Code que aparece aqui na sua tela, mira a câmera do seu telefone e faça as suas compras com muita comodidade pela internet, que você vai receber tudinho aí na sua casa. Ah, e Alander, é bom falar, né? Se você quiser, chama a gente. Chama a gente. Estaremos lá. Eu e Paula Trindade. Sobretudo te ajudando. A comer. Acho que a gente vai aprender aqui hoje. A comer. Vamos. Vamos. Vamos embora agora? Vamos começar. Eu acho que vocês estão querendo conversar mais e menos mão na massa. Eu tô enrolando. É um papeando. Estamos papeando mais que sabor hoje. Opa. Ó. Olha, o nosso instrumento de trabalho. Esse aqui é um chantininho, ele leva leite em pó na receita. Ah, eu amo chantininho. Inclusive tem essa receita do chantininho lá no meu Instagram. Ah, legal. Lá no destaque, lá tem a receita do chantininho. Gosto muito. Delícia. E vamos embora, pode cobrir esse bolo. Posso. Pode. Vou deixar pela lateral. Ah, cola comigo, Alander. Maria, Maria. Olha a mamãe, Maria. Ela sabe fazer, hein, irmão? Não faça isso, porque ela é uma boa, ela vai pedir pra eu fazer em casa. Que maravilha, gente. Nasci pra isso, Fátima. Hoje tá tudo muito mais fácil, né? Nascer um ponto inteiro, nada, hein, Alander? Pois é, Fátima. Prontinho. Agora o que a gente vai fazer? Decorar. A gente vai dar só um pedacinho. Era tudo que eu queria ouvir, prontinho. Inclusive, você lançou algumas revistas. Tem um monte, né? Há tempos atrás que eu trouxe a maioria de sal. É porque, na verdade, eu tenho 32 revistas editadas. Que isso. 60% é de salgado. Porque na época do Senac, né? Eu fui funcionária do Senac por 10 anos e lá a maioria era do sal. Mas aí depois começou os doces, começou a revista de bolo e bastante sal. Estão com a história da confeitaria da cidade. Sem dúvida. São 40 anos, gente. É muita estrada. É muita estrada. Agora vamos lá. O fio de ovos pode colocar e, por último, a gente finaliza com o chuviço. Eu sempre quis colocar o fio de ovos. Vamos embora. Era o seu sonho, né? Meu sonho. E tá ficando bonito. Ó, gente, a minha filha tá assistindo. Eu sei que é dia das mães, mas aí eu trouxe a filha ao invés de trazer minha mãe. E ela deve estar assim. Mas ele disse que só sabe fazer carne, churrasco. Olha ele. Ela já mudou a concepção dela. Tapa aqui, ó. Tá vendo? Isso pra tapar. Arrasou, Alanda. Obrigado. Agora aqui pode fazer uma florzinha, Paula. Vai ficar perfeito. Eu não acho que você forçou muito. Eu já te dei uma dica. Eu quero ver uma florzinha aí de Paula, Fátima. Eu te dei uma dica. Eu tô tão orgulhosa de mim. Pronto. Prontinho. Pronto. Perfeito, ó. Tcharam. Foi difícil? Toca aqui, parceiro. Não foi, né? Obrigado, professora. Obrigado, Fátima. Agora nós vamos ao ponto principal e mais difícil. Aquela transiçãozinha coloridinha. Chegou o momento e você vai fazer as honras pra gente. Eu acho que depois de toda essa decoração aqui, a gente vai deixar isso aqui assim? Ficou bonito, né? Claro que não. Vamos cortar? Vamos. Vamos cortar juntos? Vamos. Bora, amei, amei. Vamos lá. Tchan, tchan. Uau. Agora vem. O segredo. Esse momento é um momento de tensão pra mim sempre. Olha, 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 olha. Opa, opa, opa. Vocês viram o pedacinho de dieta dela? Olha. Será que tá aqui no meio, hein? Será que tá aqui no meio? Ó, a gente tem uma missão que é descobrir qual que é o... O segredo, que é o meio. Fátima, já tem um palpite, hein? Eu não tenho não, mas eu acho que é assim que faz, né, Fátima? Eu acho. A gente experimenta. Eu acho. Então, gente, eu vou descobrir agora. Hum! Super acertei. Eu já sabia. Você já sabia? Então, você anuncia. Agora, prova essa torta churrisco com recheio de churrisco e goiabada, gente. Gente, é... Deliciosa demais. Era a goiabada, gente. Então, são as duas preciosidades de campus, né? Tanto a goiabada quanto o churrisco. Então, a união desses dois recheios tá assim. Ingredientes maravilhosos e uma torta molhadinha. Ingredientes nobres. Nobres? Nobríssimos. Fátima, gratidão. Obrigada. Como você tá aqui com a gente. O precial castral. Dividindo um pouquinho dos seus conhecimentos, da sua história. Até a próxima, viu? Se Deus quiser. Fátima, poucas coisas calam o Fala Criatura. Esse bolo calou. Não sei o que dizer, a não ser muito obrigado. De nada. Eu só tenho a agradecer. Pra mim, é exatamente a minha proposta de vida. É transmitir todo o meu conhecimento, o que eu faço, exatamente nisso. Coisas boas que acham que é disso que a gente tá precisando. Tchau.